A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Cuidado. Ficou. E aí? Falam a fé. Falam a fé. Falam a fé. Tocam a fé. Tocam a fé. Loui. Deus te abençoe. 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 350. E aí? 해주세요. E aí? Deus te abençoe. Ayrıca. 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 Neological. Ayrıca. O que é o que é o que é? Se você fizer esse tipo de coisa, ele vai falar de 50 mil. 50 mil. Nós temos que dar uma balé para você. Olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só, olha só. Colte-se. 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 . . . . . . E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. A bebida de 450 mil Em 460 mil O que nós precisamos do que as escolas Nuauaua e a de Alva A vävete de 450 mil Basta de 450 mil O que você acha do que as escolas? 5 mil Todas 2150 mil A professora do que as escolas O que você acha do que as escolas? Não, 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 não Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vá o 259 mil Se inscreva no seu canal! 650 Amém. que ele vai falar com a gente não é? sobre isso que pagam 35 mil na Caitlin você vai dar 60 mil 150... 170 não, você vai dar 30 mil 30 mil 30... 120... 130... 180 e mais 10 mil 190 e mais... 210 mil 計 a linha sobre isso que pagam isso? Eu quero dar o dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês, isso é verdade. O dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês, Deus oferece. Ok, ele vai atrar. Isso tudo de vocês. Ele vai ter nós. O dinheiro de vocês. O que é que você achou? Abre, abre e abre, o arroz do mesmo. Abre, abre. Abre, abre. O sinal do mesmo com a terra. O que você achou? 25 mil, o que você achou. Abre, o que você achou? O que você achou? teams que são? Eu disse... Bóginha de 1.1 3.123 Bóginha de 1.1 3.8 3.6 mil é que tal que a gente vai ter? bom bóginha o bóginha o bóginha, o bóginha 1.2 30 mil aqui é o bóginha Nrire com Deus. Se quando você virar Essa forma de fazer a é quase que ela tenha ela ou por isso que ela tinha ela ou por isso que ela tinha ela assar É tipo um pouco, é tipo tal, é tipo tal que a série de graças Ela tem que ver com os péssos Ele disse que Jesus morreu O Senhor! Vamos para acabar com aqueles péssos O Senhor! Nós vamos para completar um saqueiro O que é que o valor? 130 mil 6x 130 mil Essa é a sua sua ilusão que você pode encontrar na sala Não comem-e não com uma espécie Se você achar, você tem um grande tempo para você. Quando você chegar à noite, vamos lá. O que é isso? Vamos ver, vamos ver essa cera. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Isso é verdade. É verdade. É isso aí. Eu vou ver esse cera. Eu vou ver 35 mil. Eu vou ver, não sei se você não tem que eu vou ver. Eu vou ver. ... E os celestes e os centais, as pessoas, as famílias, isso vai ser a rara, a 4 mil quilos e a 11 mil quilos. Sabe, serei, allah, ir brilhante? . Qual é a guarda? Não, 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 não. Você quer dizer... Allah, que, que, que. Allah, que, que. Olha o quilo com eles, é o cúl, 1 mil quilos, 2 mil quilos. O quê, cúl? 206 mil quilos. Você quer acertar 150 mil quilos. Oh, 100 mil. 150 mil quilos, maidem. 150 mil Olha, para ver, não vai comprar. Mas não vai sair do que você não sair do que o Senhor, você vai morrer. Eu não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. 250. 150. Vamos lá. Vamos lá. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vamos lá. O que é o que é o que é? Mãe…Masá'lá… Essa é a emoção dele. Você quer que faça rar a sua amostia. Não posso pagar o final. Mãe… Não dá algo grande para receberes, não se escra-la. Isso é normal, não se escra-la. Não se escra-la, não se escra-la. Mãe, galera, es progresso. Mãe, é normal. É normal, deixa ele adicionar e pedir os inscritos. Sa�umos, 35.000? 35.000? 35.000? Ele tem 150 mil Ele tem 55 mil Abre 35 mil Abre aqui Abre aqui Não é certo In-N-L-M-A-S-A-L-H Veja o que é o que é a salada Veja a peça Essa é a grande e a pequena Essa é a pequena e a menor Essa é a peça Essa é a pequena e a menor Essa é a cair Estão dando 306. 206. Vamos lá, prossejamos! Solve-se! 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 Solve-se lá. O que é o que é o que é? eu acabei de comprar a casa. Eu falei para vocês um homem que se encontrou como se afirmou para você. Mas eu disse que ele era 300 mil mil que dizia. Ele era louco. Eu sabia que ele era uma coisa que ele era uma coisa que tinha. Mas ele era uma pessoa que estava sendo afirmada. Mas eu disse que ele era 300 mil mil. Ele era uma pessoa que estava a ser afirmada. Ele era uma pessoa que estava afirmada. Ele era um homem que estava nisso. Se inscreva no canal. oi que você pode fazer? oi 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 Oh, 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 oh. É que é muito believeido. Oh, filho! handphone? Tencem. Ô, filho. Ponte a sua família aqui. Isso hidrelas. Isso, isso entra. Agora, gala, abra. Por cima. Isso aqui. Vou pegar alguém aqui em cima. Tome. Mas tudo em cima. Isso. Isso, filho. Isso. Isso. Nossa senhora, gente, terei 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 lá? Terei terei. Onde ele tem terei lá? Deus te abençoe. Você pode amar. Você vai conversar com aㅋㅋ Ele vai pegar a roup da sangue. zejou menos. Vai fazer Jay Allah Ruoth. judei em né o marco popular, eu arranjo alguém do regime, ou não caracterizo, eu sei você, judei aquele revo. Sai e a gente passar com aquilo que eu vou pedir para ele? o problema Esta, a situação esteja sua mulher, É 150. É isso aí. Isso é isso. Ele disse que eu ofereci a eles. 250 mil. Isso é isso. Então, ele vai na sua sua casa. A sua casa tá 150. Deus não conseguiu. 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 Seus são 150. Você não conseguiu. Seus são 150. Seus são 50 ou não conseguiu. E isso é um dinheiro. Só nos vamos conseguir ver. Isso é um dinheiro,high ou um dinheiro. Se nós faria isso. Se você for dar um dinheiro,stamos. E para 1,300,00? Isso é um dinheiro. Você vai comprar um dinheiro com a empor? Você vai procurar esse dinheiro com a empor. Deus te abençoe! Deus te abençoe! South E aí E aí E aí E aí aqui dizem que inísticas falhas 300 ius 450 450 ali ali 350 tu deixa a sua individual Gibi dois Marcar 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 Eu estou contando. Deus te abençoe. 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 Te abençoe. Deus 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 te abençoe. 3 bilhões 3 bilhões Seja bem Olha agora Eu vou fazer isso Não podemos fazer isso Não podemos fazer isso Não podemos fazer isso Não podemos fazer isso O que é o preço? O preço é o preço O preço é o preço 850 bilhões O preço é o preço 850 bilhões O preço é o preço O incarcerated O preço é que cá Nós temos o preço Primeiro o 3 bilhões 2 bilhões Tive務 Queose o preço? Talvez 1 mil É $150,000 Perceğim quantos aos fatos Para não? Nós temos 900 por 208,000 Alemanila Para não? Auditão 10 mil heath епos o que seja aí Você quer se deixar uma vossa? Não, ou eu nunca? Não, 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 não Não, não, não Não, que seja! Nós não vamos ficar com muita gente Se inscreve no canal. O que é o que é? Esse é o que você quer. Esse é o que você quer. 150 mil. O que você quer? Com o outro... 6 mil. 250 mil. 1 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 mil. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí